tudo bem pessoal eu muito obrigado pelo carinho vocês que estão se inscrevendo no canal do Farid dando o positivo para o Faridão minha reverência minha reverência minha reverência peço desculpas pela voz anasalada problema de sinusite devido ao problema de sinusite não teremos hoje excepcionalmente a live mas se Deus quiser já na próxima segunda-feira teremos live diretamente de Recife acompanhando o Grêmio aliás acompanhe o Grêmio também em Salvador com Farido acompanhe o Grêmio em Salvador com Farido tá bom o importante foi a vitória o importante hoje à noite foi a vitória o Grêmio venceu o novo Horizontino Diego Souza matador se esforçou com a Midalite se doou em campo fez gol de pênalti é um guerreiro Diego Souza e o Grêmio fez o seu primeiro gol segundo gol foi do Janderson numa jogada tabelada com Biel Janderson acabou chutando no canto direito do goleiro do novo Horizontino novo Horizontino que está na série B do campeonato paulista um time que veio com sete desfalques mas o Grêmio cumpriu a sua obrigação de ganhar o jogo e por isso o título desse vídeo o importante foi a vitória deixa eu dizer para vocês que Gimo é qualidade comprovada são oitenta produtos para 200 países Gimo qualidade comprovada etilux 40 anos de atilux 6 mil produtos etilux três shows rooms dois em São Paulo e um em Porto Alegre etilux kto.com brinque se divirta se inscreva na kto.com vale sempre muito a pena kto.com marrone distribuidor de gás e água mineral eu disse marrone PMP farmácias preço mais popular milênio milênio artigos esportivos feito sob medida mochilas para os bonés chuteiras tudo que você imaginar o vandro faz para você evt assessoria presta atenção no que eu vou dizer que é muito sério você que está pagando juros abusivos você que está pagando juros abusivos você pode ter redução de até 70 por cento dos juros 70 por cento se você tá devendo sem você você só vai pagar 30 e isso é imediato e a evt evt assessoria jurídica garante isso para você pode ligar agora para lá liga agora e deixa no whatsapp lá sua mensagem qual é o seu problema que a evt fará contato com você 519 97 70 28 64 tá na tela 519 97 70 28 64 519 97 70 28 64 evt assessoria é muito sério mas ela reduz mas ela reduz em 70 por cento os juros abusivos que você tá pagando no carro no empréstimo no consignado seja onde for a evt reduz para você 519 97 70 28 64 bom o grêmio jogou ganhou e agora o grêmio tem o esporte recife o grêmio nos últimos cinco jogos tinha vencido um um jogo não um empate um nos últimos cinco jogos o grêmio não tinha vencido se deram conta disso o grêmio foi vencer hoje e por isso o importante de hoje à noite foi a vitória mas o grêmio também não sofre gols então a cozinha do grêmio também ajeitada com os três zagueiros hoje não jogou bruno alves não jogou o breno no gol que sentiu a panturrilha no aquecimento jogou o gabriel jeromel rodrigues e cânima lateral direito ala direita edilson ala esquerda nicolas tiago santos depois luca silva bitelo e depois sarará janderson que marcou o segundo gol depois gabriel silva ahm diego souza jogou descontado com amidalite mas um guerreiro em campo fez o gol de pênalti depois entrou elkson e biel e para depois entrar elias o grêmio venceu a equipe do novo horizontino o grêmio agora trata de lucas leiva que eu venho antecipando muito aqui para vocês o grêmio ofereceu 250 mil o botafogo ofereceu 500 ele pediu para o botafogo esperar e o grêmio chegou a 300 mil que o que lucas leiva quer lucas leiva pode ser anunciado como jogador do grêmio jogador qualificado é um jogador diferenciado é um jogador que vai contribuir e muito para a série b e para o ano de 2023 queira deus o grêmio de volta a elite do futebol brasileiro quero pedir desculpas para vocês por não ter feito a live hoje mas eu estou muito congestionado já estou com o tratamento medicamentoso um abraço doutor eduardo hausen meu torrino doutor eduardo hausen reverência 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 ao doutor eduardo hausen e meu muito obrigado a vocês deus do comando sempre e não se briga nunca nunca com a notícia vá com o farido para a bahia vá com o farido para bahia segunda-feira estaremos em recife acompanhando o grêmio com o grêmio onde o grêmio estiver valeu pessoal e aí